Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Pega uma duas vez e a 9 a chagão Pega uma duas vez e a 9 a chagão Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que há É o verdadeiro som, tô mais chato do que antes, tá? VT Loqueta Music Os melhores lançamentos Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Tubarão Pega uma, duas vezes e a novinha já ganhou Pega uma, duas vezes e a novinha já ganhou Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que há Pega uma, duas vezes e a novinha já ganhou Pega uma, duas vezes e a novinha já ganhou O verdadeiro não sou Tô mais chato do que antes, tá?